Tal como por matéria, Hélder Duarte fez alterações profundas no seu 11, quando comparado com a partida da primeira mão. Mas a grande surpresa foi o facto de o técnico português ter assistido ao jogo a partir da bancada, só mostrando preocupação para o rumo dos acontecimentos, visto que o golo tardava em chegar. Depois do início de partida em que o domínio era claro, mas o desacerto com a baliza era evidente, os touros ganharam uma grande penalidade em que o defesa do Alizé joga a bola como. Como o capitão deu ocasião a Vítor Tesoura, há responsabilidade de cobrar o castigo máximo e fê-lo da melhor forma, colocando a bola de um lado e mandando o guarda-redes para o outro lado. Era o 0 a 0 que abriu os caminhos para mais de uma goleada quando estavam jogados 23 minutos. Aos 40 minutos, o ataque dos touros voltou a funcionar com a bola circular da direita para a esquerda e acabaram por parar nos pés do Fernandinho, que tirou uma bomba com a bola ir a deixar-se no fundo das redes do Alizé Forte e sofreu assim o segundo golo. Com a emissora a somar o agregado de 9 a 0, a partida da segunda mão foi para o intervalo. Depois do descanso, a Black Bulls voltou com as setas apontadas ao ataque e logo no primeiro minuto da segunda parte, os touros chegaram ao seu terceiro golo, apontado por Ayuba e colocou a eliminatória em 10 a 0. O Alizé Forte ainda tentou esboçar uma reação, chegando mais próximo da baliza defendida por Teixeira, mas faltou competência à equipa das comoros, que demonstrou muitas dificuldades para chegar ao tal amizade do golo. A equipa técnica liberada por Custódio Gull fez mexidas no seu xadrez e aos 30 minutos lançou os jogadores como Nené e Cadre, que mudaram o ataque e isso resultou no aumento da contagem aos 32 minutos, com o Kelvin a fazer o quarto golo da contenda. O guarda-rede de Teixeira acabou expulso, tendo visto o cartão vermelho direto, a para hoje abandonar a sua baliza e fora da sua área acabar por derrubar o atacante do Alizé Forte, que preparava-se para avisar a baliza dos touros e pouco depois terminava o encontro encerrando o placar da eliminatória em 11 a 0. A equipe externa, naquilo que trabalhava, nas duas mãos, razão para tal, o fruto daquilo que conseguimos escolher até então e termos conseguido alcançar a primeira eliminatória. O nosso grupo é muito fechado, que até agora paralisaram a minha equipe técnica, porque trocou o 11, mas sempre lá promoveu jogos na formação, isso é muito bom. Eu acho que com isso faz com que os outros meninos já acreditam mais e podem chegar aqui a participar. O nosso grupo é muito fechado e muito menino, eu acho que o segredo está aí mesmo.